Poucas palavras estão tão na moda no meio evangélico quanto a palavra prosperidade. E isso acontece porque algumas igrejas pregam uma ideia de prosperidade que não tem nada a ver com o que está na Palavra de Deus. Os líderes dessas denominações limitaram a prosperidade bíblica às riquezas materiais, como se o dinheiro e as coisas que ele pode comprar fossem a prioridade na vida de uma pessoa. Mas eles se esqueceram do que Jesus disse em Lucas capítulo 12. Veja o que está escrito. Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que muitos assuntos que consideramos importantes para uma vida cristã sadia. Quase a metade das parábolas de Jesus falam sobre a questão financeira. Isso porque o dinheiro pode ser uma bênção, se for usado com sabedoria, ou pode nos afastar completamente de Deus, se o colocarmos acima de qualquer coisa. Devemos buscar a verdadeira prosperidade, que é muito mais do que dinheiro. Não é à toa que o rei Salomão, considerado o homem mais sábio da história, disse o seguinte, Este versículo nos revela algo profundo e ao mesmo tempo desafiador. Quando pensamos em prosperidade, logo vem a nossa mente ganhar e receber. No entanto, o verdadeiro sentido da prosperidade está relacionado ao dar. É por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida. Elas são egoístas e pensam só em si mesmas. Mas os generosos sempre prosperam, pois enxergam as necessidades do próximo e fazem alguma coisa em relação a isso. Talvez eles não tenham uma moeda no bolso sequer, mas ainda assim possuem uma alma generosa. Pode ser aquela pessoa que oferece amor, que dá bons conselhos, que chora junto, que ora com alguém desesperado, que abraça e estende a mão amiga. E o maior exemplo de generosidade da Bíblia é Jesus Cristo. Ele praticou o amor o tempo todo e foi tão generoso que deu a própria vida por pessoas que não mereciam. Aí você pode me perguntar, mas Jesus foi rico? Não, mas Deus supriu todas as suas necessidades. Ele teve um carro do ano? Também não, mas percorreu todo o seu caminho guiado pelo Espírito Santo. Ele não teve problemas? Teve muitos, mas tinha a verdadeira riqueza dentro de si, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo que o ajudou a vencer todas as suas batalhas. E quem não gostaria de ser próspero como Jesus? Mas para isso devemos negar a nós mesmos e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Pode ser que não recebamos grandes riquezas materiais nessa terra, mas seremos ricos da graça e do amor do Pai. Viveremos tão felizes e satisfeitos que sempre teremos algo para transmitir às outras pessoas. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe.